Onde está com a Vega? Vamos fazer aqui. Olha aqui, em vegana. Amigas, e olha, é coisadinho. Vigona, de cor do tempo, baby lucy, minha lindona. Veganona, filho vegano, marido vegano. E euzinha, vegano de 3, vegano de jornalismo. Onde está com a Vega? Mas está em Itacoa? Não, nós estamos em Piratiringa. No clube espanhol. Vigamos aqui. Chega lá e voltada. É desveganos. É coisadinho, pode comprar que é bom. Está tudo aqui. Que delícia. Salve, meus veganos.